1, 2, 1, 2, 3, 4 Meu amor é pra você Que dedico esta canção Quero lhe dizer cantando Como está meu coração Eu não posso te amar Já cheguei à conclusão E danço tanto garim E saia Graçado em gratidão Eu recordo aquele dia Que encontramos na avenida Você estava com outra Deve ser sua querida Eu chorei sem ter consolo Imaginando a minha vida E amando com sinceridade E estava sendo traída Se hoje estamos sofrendo Temos que nos conformar Você está amando outra Eu amo outra em seu lugar Já que você não me ama Não posso te obrigar Adeus, me digo chorando Para nunca mais voltar Jaga I inchar Eu хочу que as monstña